A estação mais quente do ano chegou e com ela vem o desejo de ter o corpo perfeito. A preocupação com a boa forma faz muita gente seguir receitas para emagrecer. Alguns se arriscam com dietas sem orientação médica e tomam até remédio para alcançar o objetivo de perder os quilos extras. Um perigo para a saúde. E a gente continua falando desse assunto com o médico Luciano Teixeira. Bom dia, doutor. A advogada falou aí sobre reeducação alimentar, que ela conseguiu emagrecer fazendo a reeducação alimentar. O que é exatamente reeducação alimentar? Deixar de comer algum tipo de alimento? Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de falar realmente no assunto que eu acho realmente do momento, que é tratamento da obesidade e manutenção do peso. Então, primeiro, parabéns aí a essa paciente, ex-paciente, futura ex-paciente. Mas ela está conseguindo manter uma peso que, para dar uma ideia, em torno de 10 a 15% do pessoal que perde peso, consegue manter o peso. Então, isso realmente é uma pergunta espetacular que você está fazendo para esclarecimento da população. Primeiro que a obesidade é uma doença. É uma doença hoje crônica, é uma doença crônica e chama-se globesidade, porque é no mundo todo que está realmente havendo problema. É uma epidemia de excesso de peso. Então, hoje é a sexta causa de morte na mortalidade mundial. Eu tive recentemente no Congresso Mundial de Obesidade. Então, a sexta causa de morte mundial é justamente a obesidade e as suas consequências. Então, na realidade, você tem que perder peso e depois manter o peso com a reeducação alimentar. Por quê? Porque, como é uma doença crônica, a definição da obesidade é uma doença crônica, recidivante, que não tem cura, mas tem controle. Então, você tem que controlar para o resto da vida. Ou seja, você tem que ter cuidado para o resto da vida. Então, você tem que ter... E hoje a gente vive... E a teologia, a causa da obesidade é justamente muito fatorial. 50% de genética e o resto de 50% é a psicossocial, é a sociedade que você vive. O problema é que a gente vai comer e beber. Agora mesmo, hoje, dia 7 de setembro, garanto que a maioria está aí no seu churrasco, comendo, saindo da dieta. Então, você tem que realmente perder peso, chegar no peso ideal. É onde o pessoal realmente se... Inclusive, o pessoal que eu estava comentando com você, recente, há pouco tempo, até o pessoal que opera, que perde peso, está a reganho, a honra é ganho de peso. Então, o que é reeducação alimentar, doutor? Então, a reeducação alimentar, basicamente, é você ter cuidado com o que você ingere, você ter a ingerir, fazer as refeições na hora certa, não passar mais de três horas sem se alimentar, fazer as três principais refeições, especialmente o café da manhã, que a maioria das pessoas que engordam não faz café da manhã. O jantar tem que ser a refeição mais leve e fazer, pelo menos, três em três horas um lanchezinho. Vamos às perguntas, então. Ana Peixoto dos Aflitos quer saber como calcular o peso ideal. Ela tem 1,60m de altura e quer saber se o peso ideal é 52kg ou 63kg. Rapaz, o peso ideal é calculado pelo índice de massa corporal. O índice de massa corporal, IMC também chamado, é justamente o peso dividido sobre a altura ao quadrado. Então, é o peso, vamos dizer, 80kg por 1,80m, é 1,8m vezes 1,8m. Aí você vai encontrar um número, o peso ideal é até 25, 24,9. De 24,9, 25 até 30 é sobrepeso. Acima de 30, então já é obesidade de grau 1. Acima de 35, grau 2. E acima de 40, grau 3. Então, ela tem que fazer essa equação, peso sobre a altura ao quadrado. Se for acima de 25, então ela está sob sobrepeso. Acima de 30, ela está com obesidade de grau 1. Giovanni Calado, de Caetese Abreu Lima, quer saber por que, quando para de fazer exercício, no intervalo curto de tempo, ele volta a ganhar o peso que tinha antes. Mas isso faz parte da equação justamente da reeducação alimentar, a reeducação, mudança comportamental. Quer dizer, você tem que realmente ter que cuidar com o que ingere e também tem que gastar. O gasto energético hoje nosso é muito pouco. Quer dizer, fizeram um estudo recente no pessoal da Harvard, estudante de medicina da Harvard, a menos de 40%, menos de 40%, 30 e poucos por cento, faziam atividade física regular. Então, a falta de atividade física por falta de tempo, é de aspo. Então, isso aí é terrível, porque você tem que realmente gastar aquilo e trabalhar o músculo. Quanto mais o músculo trabalhar, mais consome energia. Josiane Lira, da Vila Tamandaré, na Estância, quer saber se as pessoas que têm estômago alto, acho que ela quer falar aqui do volume, aqui nessa parte de cima, resolvem caminhando ou só com cirurgia? Não, estômago alto é basicamente uma gordura localizada, é a pior gordura que tem, quer dizer, a gordura central. Hoje em dia, sabe-se muito bem que, em vez de em cima corporal, podia se utilizar só uma fita médica e medir justamente a cintura. A mulher devia, no máximo, até 80 e o homem, até, no máximo, 90 centímetros de cintura. Então, acima disso, você teria uma gordura abdominal ou central. E essa gordura é que está associada exatamente com os problemas cardiovasculares, diabético, infarto miocardio, dermocerebral. Então, esse tipo de gordura realmente também desaparece, porque a gordura é localizada. Só que a localização dela é central. Então, se ela perder peso, seguramente ela vai perder essa gordura abdominal. Pode caminhar, então. Pode caminhar, tranquilo. Antônio Ângelo, Antônio Ângelo da Moribeca, tem insuficiência cardíaca. Ele quer saber qual dieta pode fazer. A insuficiência cardíaca tem que perder peso, são indicações também, porque você, quando tem excesso de peso, você tem que bombear sem aquele tecido completamente inerte, quer dizer que a obesidade realmente é um tecido que não vai ajudá-lo a nada. Ele tem que fazer uma dieta, mas uma dieta com... Aí, assim, mais ainda com supervisão de um nutricionista, do médico, porque, além de mais, ele tem que realmente fazer uma dieta com baixo cheiro de sódio, para não reter justamente água, porque com excesso cardíaco, então você tem que ter muito cuidado em sal, menos sal, entendeu? Não é só menos caloria, também tem que diminuir a quantidade de sal que esse paciente digere. Então, ele tem que ter uma avaliação médica e um controle nutricional. Então, procurar um nutricionista. Liana de Candeias quer saber quantas horas são necessárias para uma boa caminhada. Olha, isso foi uma pergunta exatamente agora, nesse Congresso Mundial, um mês atrás, um congresso que a gente tem de quase 4 anos, foi em Estocolmo, e fizeram o mínimo necessário, porque a maior parte dos pacientes dizem que não tem tempo. Então, a resposta, 20 minutos por dia. Se você faz 20 minutos por dia, pelo menos 4, 5 vezes por semana, então, de uma boa caminhada. Boa caminhada, que eu digo, com a frequência cardíaca em torno de 100, 110, por aí. Então, isso realmente é o mínimo necessário de você fazer por dia para manter o peso. Doutor Luciano, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Bom Dia do Pernambuco. Doutor Luciano, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Bom Dia do Pernambuco. Doutor Luciano, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Bom Dia do Pernambuco.